Voltando pra esse lugar sensacional, multishop, vamos andando pra eu te mostrar mais coisas. Enquanto nós vamos andando, eu vou te contando uma coisa super interessante. Fui de semana, tem ônibus no metrô na rosa, que vai e volta e traz você pra cá de graça. A maior mordomia. Vem cá, vamos ver mais coisas. Ó, de cara aqui, por exemplo, 12 cabides por 12 mil cruzeiros. Mil cruzeirinhos um cabide, gente. Não é, porque 12 mil cruzeiros é nada. Se aproveita já que você tem um cabide, leva uma chaqueta de couro. Vem cá que tem mais coisas. Olha, equipamento de ginástica, importado, o que tem de importado aqui é uma loucura. E não se esquece, o importante aqui do multishop é o seguinte, quem vende aqui é o fabricante. Então você vai comprar o preço do fabricante diretamente, porque aqui o fabricante não paga luva, não tem escada rolante, não tem luxo nenhum, não tem aquela iluminação, entendeu? É tudo muito simples. Então ele pode cobrar muito menos pra você e quem sai ganhando é você. Vem cá. Ah, quer ver um lançamento que eu achei aqui? Vem só ver. Break light. Isso aqui é lançamento, tá? Break light com oito lâmpadas vai sair 59 mil. 59 mil, hein? Pra você brecar e o de trás ver que você tá brecando. Perfume? Dá uma olhada, ó. De montão. Olha esses pequenininhos, que legal. Demais, né? Vem cá que tem mais coisa. Ah, sabe o que tem de legal? Aqui um brechó só de coisas importadas. Oi, oi, oi. Oi. Você tá bom? Tô. Por exemplo, esse casaco dá onde é? Esse é alemão. Alemão? Quanto sai um capote como esse? Um capote como esse sai de 180 mil. 180 mil. Gente, só coisa importada é do balaco-baco. Fora isso, olha, o que tem de coisa aqui é uma loucura. Não esquece, de terça a domingo funciona. Você, lojista, fabricante, vem aqui. Porque o sucesso foi tanto que eles estão ampliando e tem um instante esperando você. Sabe o que você faz? Não vai embora. Não sai daí que ainda tem mais muito choque. Pelo amor de Deus, fica aí, hein? Pelo amor de Deus, fica aí.